João, ai, 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 João João é a dança da moda Pois é, toda roda só perde em baião João, ai, 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 ai João, ai, 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 ai João, ai, 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 ai da anunciação, casando a mulher de lado, com mão de uma representação. O noivo Bastião, que viu nada captar, fugir ser bonitona, na moda ela sabe andar, e por isso fugir ser bonitona, na moda ela sabe andar, e por isso fugir ser bonitona, vamos olhar o escrivão no casal, e você fugir, você não liga que comigo não vai se casar. Tu sabe, Bastião, se eu quero me casar, só fugir ser bonitona, tua cara é de arrasar, mas logo que o escrivão já preparou os papéis, pega a mão da tua noiva e bota logo o anúncio. Calma, calma. Olha, a noiva da quadrilha é feia, é o momento que o noivo está bêbado e que pega ela e ela engravida, e o marido faz de tudo para poder ela casar, quer dizer, o marido nem tanto, mas o pai dela obriga que o marido case, ela vai ter que casar de qualquer forma, o marido corre, é uma coisa assim, espetacular, é uma coisa muito engraçada, é uma comédia ótima. Tem tanta fogueira, tem tanto balão, tem tanta brincadeira, todo mundo num terreiro faz adivinhação, meu sonjão e o não, meu sonjão e o não, eu não tenho alegria. A quadrilha é um exemplo de dinâmica da cultura e, sobretudo, da dinâmica da cultura popular. Elas foram danças camponesas na Europa, as quadrilhas, depois foram incorporadas às cortes, especialmente à corte francesa. E com a vinda da princesa Leopoldina para o Brasil, que se tornou a primeira imperatriz, esposa de Dom Pedro I, ela trouxe um grupo de cortesãos de Viena, com oficiais, soldados e damas da corte, e esse pessoal introduziu nos palácios do Rio de Janeiro essa dança. Mas a rapaziada também introduziu nos cabareis e nas tavernas. E então a quadrilha acabou caindo no gosto popular e se incorporou às tradições brasileiras. Opa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL